Oi meninas e meninos também, tudo bom com vocês meus amores? Espero que sim! Então gente, agora são umas quase 10 horas da noite, umas 9h40 e eu tava fazendo uma faxina aqui no quarto e o meu cabelo tava um bagaço, porque eu tava, tô muito gripada, acho que dá pra vocês verem o nariz da pessoa vermelha e eu decidi gravar pra vocês uma rotina real, vou usar alguns produtos diferentes, novos, que eu ainda não usei e vou usar alguns que eu já uso também, tá? Então vamos lá, ó, o meu cabelo tá assim, tá bem feinho mesmo e eu vou testar junto com vocês, ó, tá aqui, ainda tá na caixinha, um óleo creme Socorro Capilar e uma ampola concentrada de Socorro Capilar, tá bom? Então, ó, vem esses dois aqui, colocou agora aí pra vocês Então, esse branquinho aqui é pré-shampoo, tá? Óleo creme e humectação para cabelos resacados, danificados e enfraquecidos Então é ele que eu vou usar Eu vou aplicar no cabelo, mexa, mexa e só vou retirar amanhã, tá? Vou dormir com ele no cabelo e amanhã eu tiro Gente, tá terrível aqui a situação Então o que eu vou fazer? Ai, vou dividir aqui Se você é nova por aqui, aproveita, se inscreve aqui no canal Se vocês gostam de vídeos assim Mas realzão Deixa o like que aí eu gravo mais vezes Pronto, ó, tá aqui E agora vamos usar esse produto É um creminho mesmo, ó Acho que dá pra vocês verem aí, né? Ó E aí, amanhã a gente lava esse cabelo, tá? E essa ampolinha aqui vai ficar pra gente recuperar o cabelo pra hidratar Que é uma ampola concentrada Pós-shampoo, tá? Então vai ficar aqui no cantinho pra gente usar amanhã E essa aqui que a gente tava usando Gente, rende! Porque esse potinho aqui eu apliquei no cabelo todo E ainda dá pra aplicar mais uma vez, tá? Então, tá aqui, ó Eu gostei muito do cheiro E é isso Agora a gente vai ficando por aqui E eu volto já já Que no caso vai ser amanhã Então, meus amores Eu escolhi esse shampoo e condicionador pra usar hoje É a primeira vez que eu vou usar Nunca usei Que é Água de Maria Água de Rosas E tecnologia micelar Tá bom? O shampoo tá dizendo que é purificação hidratante É vegano E essa linha é liberada, tá bom? Então eu vou usar esses dois E pra hidratar Vai ser essa ampola aqui Que eu mostrei ontem pra vocês, né? Vocês lembram? Então é isso Partiu Vamos lá ver esse cabelo que tá precisando, né? Vamos lá ver esse cabelo Cabelo lavado E antes da finalização Eu vou falar um pouquinho pra vocês Sobre shampoo O tratamento que eu fiz, tá? Então, meus amores O que eu achei desse shampoo Ele vem dizendo que é purificação hidratante Eu não achei esse shampoo hidratante Eu achei que ele limpa muito bem É um shampoo que limpa mais profundamente, tá? Limpa tanto que depois que você passa Que você enxágua Você sente aquele barulhinho, sabe? De limpo Sabe quando fica meio que... Eu acho que vocês sabem como é Como ele limpa muito bem Sabe aquele shampoo anti-resíduo? Eu achei ele um pouquinho parecido Limpa muito, muito bem mesmo Então esse é um tipo de shampoo Que eu uso de 15 em 15 dias Tá bom? Então não achei hidratante Mas gostei muito É sempre bom a gente ter um shampoo Que limpa bem Que tira todo o resíduo do cabelo, tá? Então eu gostei Ele tem uma tecnologia micelar Que purifica, remove a oleosidade e impurezas Proporcionando uma limpeza equilibrada Sem ressecar os fios Realmente eu não senti que ressecou Mas que ele limpa muito Ele limpa, tá bom? E não é nada hidratante Já o condicionador Eu amei o condicionador É muito hidratante, gente Muito hidratante mesmo Amei do jeito que eu gosto Adorei a consistência Muito cheiroso Um cheirinho maravilhoso Gostei bastante Então, aprovadíssimo Gostei muito dessa linha E sobre a ampola que eu usei Ó Que eu usei o óleo creme ontem E esse aqui é a máscara de tratamento Eu amei, amei muito Gente, a ampola que eu apliquei ontem De uma equitação Eu achei muito boa e muito prática Porque quando a gente faz uma equitação com óleo Pra dormir é um pouquinho mais complicado O cheiro não é tão agradável E a ampola é muito cheirosa Muito cheirosa mesmo Não fica melecado Não, você aplica no cabelo Faz um coque Dorme tranquilamente Amei o cheiro Amei muito Então tá aí um produtinho super prático Dá pra você utilizar duas vezes, tá? Se você tiver mais ou menos A quantidade de cabelo que eu tenho O meu cabelo é comprido Mas ele é pouco E essa aqui Que é a máscara de tratamento A ampola de A ampola concentrada De restauração Também dá pra usar duas vezes, tá? Então eu vou guardar Porque ainda tá na metade Então dá outra aplicação Eu tenho usado esse tônico fortalecedor anti-queda O meu cabelo não tá com queda excessiva Nada do tipo Mas eu tenho gostado muito, muito de utilizar ele E ele é sem óleo mineral Sem sulfato, sem petrolato Sem parafina e sem silicone Broto de bambu, aminoácidos e creatina Tá bom? Mais força e muita resistência Eu tenho usado sempre antes da minha finalização Então, ó Ele tem esse bico aqui Então eu chego perto da raiz E vou aplicando no cabelo todo Apliquei Gente, eu acho que vocês vão escutar um pouquinho de barulho Por isso que na hora da finalização eu vou acelerar Porque senão o YouTube vai barrar Porque o vizinho tá com o som ligado, tá? Mas eu escolhi finalizar com esse creme aqui De pentear De unicórnio Da Canechon Tem resenha aqui no canal Vou deixar o card passando aqui em cima Ou senão eu deixo no final do vídeo, tá bom? Vou usar ele Eu tenho gostado bastante É um creme muito cheiroso E rosa Ó Ó Aqui tá o creme Então vou aplicar assim, ó Ele é um creme mais ralo, tá? Ele não é aqueles cremes consistentes Mas eu amo Amo essas consistências dos cremes da Canechon São baratinhos E dão resultado ótimo no cabelo Música Ó, do creme que eu coloquei aqui na tampa, aí eu usei tudo, ficou só esse pouquinho E eu vou sair agora, então eu vou levar um pouquinho de sol, aí o cabelo seca mais rápido E aí vocês vão ficar agora com o resultado Voltei, meus amores, e esse é o resultado Primeiro day after, tá? Vim mostrar pra vocês hoje Ó, o cabelo tá muito soltinho, mega hidratado, brilhoso Olha isso, e muito definido, né? Mas de perto pra vocês verem, a pessoa tá sem make Ó, gente, o cabelo tá lindo, lindo mesmo Gostei muito Espero muito que vocês tenham gostado Eu amei compartilhar com vocês Deixa muito like, se inscreve aqui no canal Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo todo mundo, tá? Amo vocês Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau